A pistola realmente é a mais querida, deslumbrante, aonde? A pistola realmente é a mais querida, deslumbrante, aonde? A pistola realmente é a mais querida, deslumbrante, aonde? A pistola realmente é a mais querida, deslumbrante, aonde? A pistola realmente é a mais querida, deslumbrante, aonde? A pistola realmente é a mais querida, deslumbrante, aonde? A pistola realmente é a mais querida, deslumbrante, aonde? A pistola realmente é a mais querida, deslumbrante, aonde? A pistola realmente é a mais querida, deslumbrante, aonde? A pistola realmente é a mais querida, deslumbrante, aonde? A pistola realmente é a mais querida, deslumbrante, aonde? A pistola realmente é a mais querida, deslumbrante, aonde? O Deus do Canto vai me separar ali Eu me guardo as alegrias Vemos para nós que eu passei Estou a morrer Esse Deus do Canto Só não me esqueça Deus do Canto não é viva A minha história é alegria Deus do Canto não é viva A minha história é o Reino de Janeiro O Samba é o nosso ideal O Samba é o nosso ideal O Samba é o nosso ideal A CIDADE NO BRASIL O samba é o nosso literal 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 O samba é o nosso literal